Atenção! O que se segue é uma paródia de fanbase sem fins lucrativos. Mahiro Academia é propriedade de Gohei, Horikoshi, Fun Animation, Mainichi Broadcasting, Viz Media e Studio Bones. Por favor, apoiem o lançamento oficial. Não, vá lá garoto, você consegue! Uje por força! All Might, para de falar em brasileiro e se irrita! Irrita como assim? Tá sendo racista, ué! O que? Não! Olha lá, não posso ser racista se tu não és brazuca! Me referi a falar brasileiro que irritava você. Para de falar brazuca! Que merda! Ok, ok. Combinado, eu não falo demais brasileiro. Criança portuguesa sendo racista aqui na Bras... Tu estás a escrever coisas no Facebook mal de mim? Não! Ok, ok, desculpa. Agora diz-me, porquê que raios tenho que puxar este maldito frigorífico e contigo em cima? Este é o teu treino, miúdo. Treino? Sim! Estás a falar a sério? Limpar esta merda de praia é o meu treino. Não podes tu limpá-la. De certeza que limpavas isto em dois minutos. Podia, mas este é o teu treino. Aliás, sou o melhor herói de todos os tempos. Não vou sujar as minhas mãos em lixo. Então como é que eu vou ter superpoderes a limpar esta praia? Eu irei dar-te o meu poder. Desculpa, o quê? Ouviste bem? Eu vou dar-te o meu poder. Então dá-me logo o teu poder. Impossível. O quê? Com esse corpinho de palito, com o meu poder, podias fazer o teu corpo em mil pedaços. Tens um corpo muito fraco, que precisa de um treino rigoroso e esta praia vai ser o teu treino. Sabes o que mais? Vou-te dar nove meses para limpá-la. Nove meses? Sim! Começa agora! Devia ter tomado o meu café da manhã. Fico estressado sem ele. Para lá espero que o fodeio tenha fei... O que raios é isto? Que caralho? Mas como? Tu não... Ah, quer dizer... Sim! Conseguimos, miúdo! Credo, estás todo suado. Isto nem. É praticamente... Tudo suor. Ok, foda-se, que nojo, miúdo. Bom, esqueci ainda essa nojice. Já te viste ao espelho? Por caralho! A minha mãe sempre me disse que eu era ali... Não, idiota! Olha para ti! O teu corpo induceu bastante! Estás todo grosso! Ha! Foi o que a tua mãe me disse... Quando vi o meu... Ok, miúdo... Ai, que essa merda dói para caralho! Tu terás o meu poder para o fim. Terás o meu cabelo. O meu cabelo é de comer o meu cabelo. Desculpa... Come-o! Bom, aqui estou. Um protagonista de uma série de super-heróis que nunca teve nenhum super-poder até agora. É estranho o poder dele saber a banana. Sai da frente, pandula! Ei, Katchan! Como vais tudo na boa? Prazer em te ver, amiguinho! Ele nem me respondeu mal. Meh, isso não entra-se agora. Tenho que me focar em ser o melhor super-herói para ter boegagens em cima de mim para me lembrar os mamilos. Universidade de super-heróis, aqui vou eu! Caralho, para esta merda toda. Eu vou voltar à minha depressão. Como sei com os pés, por isso com as mãos não vai fazer muita diferença. Excepto as mãos da vossa mãe. Sim, eu sei que vocês estão aí a rir-se de mim. Prontos para me ver a cair. Sabem o que mais? Vou para o caralho! Uau! Foi quase. Apesar de estar de um minuto para ir. Isso também é o teu poder? Adoro ver coisas a flutuar. Eu faço-as flutuar. Bom, boa sorte para o exame. Beijinhos. Bye! Ela vai ser a minha futura mulher! Boas, boas, boas! Bem-vindos futuros alunos da UAA! Será que estão empolgados tanto como eu? Adei, putos. Bom, quem é que gosta de videojogos? Oh, meu Deus, eu gosto de videojogos! Cala-te, sou um nerd-pandula! Bom, o vosso exame é fácil. Basta destruírem três tipos de robôs e ganham o ponto! Posso desculpar? Sim, cachodotos! Eu tenho algumas perguntas para fazer. Ok, como já... Primeira pergunta! Ok. Falou em três robôs, mas no papel temos quatro. Que merda vencereste? Bem, nós... Próxima pergunta! Que raio... Estou aí! Eu? Está calado! Mas eu nem... Shhh... E é tudo. Fiz algo que não devia? Sim, sentaste esse cu panduloso ao pé de mim. Voltas a fazê-lo e eu enfio-te uma caneta pelo cu acima! É... Ok. Uau, nunca pensei que chegasse até aqui. Ai, foda-se de ou cagar-me de medo! Vou chumbar neste exame, de certeza! Ah? Ei, é a tal futura esposa. Vou-lhe perguntar se depois do meu falhanço ela vai querer sair comigo. Ei, tu! Hã? Aaaaaaah! Porquê que estamos a gritar? Tu assustaste-me! Ah, bem-te parecia que era essa razão! Ei, foda-lhe! O exame já começou! Deixam esses cooos! O quê? Foda-se! Aquele nem me avisou! Ah! 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 Porquê que eu não me mexo? Vem atacar-me! Vou morrer! Ah! Ah! Maisa! Oh! Merci! Agradeço pelos pontos que me deste! Ah! 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 Agora tenho que ir andando! Obrigadinho! Chega-me-se! Ah! Ok! Ah! Ah! Tenho que achar um robô rápido! É impossível! Todos eles a destruírem os robôs! Ah! Ah! Mas o quê que... Ah! 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 Eles já estão! Aqui vou! E Ah! Eu entrei um segundo depois deles e já está tudo destruído... O que é que se passa? É tão bom ver os nossos futuros alunos em ação. Estão pronto pra saber qual deles.... Libertem o GRANDOMO! Sim, sim, vai ser divertido! Foda-se, All Might! Aviso a todos os corpos alunos! O Mega Robô foi solto! O quê? O Mega Robô foi solto! Ai, que medo! Levante, calce! Aaaaaaah! Não, 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 que sonhe isto meu! Eu não quero morrer! Eu prefiro ser falhado como ser morto! Não, não, não! Porra! A minha perna! Au! É a minha futura esposa! Eu não vou deixar aqui em meu golox! Smaaaaaaaaaaash! Mas isto foi incrível! Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu soltei desta altura? Falta menos que 1 minuto para acabar! O que? Eu vou cair! Eu esqueci porque eu estava a ter! Eu não tenho ossos para voar! Que merda! As minhas... Espera! Os meus braços e pernas estão partidos! Ok! Deve-me concentrar! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pensa! Pensa! Estou cheio de dor! Eu vou morrer! É isto! É o fim da série! Vou morrer e ninguém vai poder me ver! Nunca mais a crescer! Eu ainda queria me casar! Ainda queria ter filhos! Ainda queria mostrar a toda a gente como ser um herói! Mas parece que não vai dar! A série vai acabar comigo a terrar! Bom! Foi o prazer! Enquanto orou! Eu sempre tive! Sempre tive! INTERVIEW LIBERTAR Ai não! Isto é mau! Ela salvou-me outra vez De cair Ela primeiro está bem Espera Espera Eu ainda tenho Ainda tenho de fazer pontos Está a me envermar Mas o tempo acabou Plácio de outra Deves só gozar comigo Isco 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 Filho Não estás bem? Estás assim por coesão-me correu-te mal, filho Faças o que fizeres Não me pões, por favor É essa a razão Queres ter o teu chocapique? Também faz-me sentir bem quando os como Não, mãe Obrigado Eu vou comê-los um bocado Está a dar estas atrugas ninjas na SIC Ia mostrar o Walmart Eu falhei completamente o treino Falhei completamente o exame Falhei tudo Eu sou um falhado Eu devia voltar à reforma Espera, do que é que eu estou a falar? Isco Isco O que é que se passa? A carta do exame Chegou, filho Oh, foda-se Bem, aqui vai nada Boa Boa, miúdo Ah All Might Miúdo, como podes ver Esta é uma transmissão muito acerta Para eu te dizer Os dois voltou para o seu primeiro exame Da universidade Ah Afinal não é universidade É uma academia Qual é a diferença? Ah Oh Ok Ok, pronto Ah Faz sentido então A universidade é bem pior Ok Aqui vou anunciar os teus resultados Será que passa- Tiveste 10 Um zero bem grosso e bem grande Como o meu pai Já percebi Foda-se Bem, tu tiraste um zero a porto e foi Pois aquele robô gigante Por muito que estupido que saias estas regras Não valia pontos nenhum Eu chumbei, eu sei Obrigada Sou um falhado Obrigada pela noticia All Might Muito obrigadinha Mark Eu tenho algo para te mostrar Sr. President Mike Ei É a minha futura esposa Que é que ela Oh miúdo Queres um autógrafo de mim, não é? Hmmm Não Lamento Eu sou mais fã de Marshmallow Oh Até doeu Mas pronto O que viste aqui fazer? Eu vim de pedir para não chumbarem que o rapaz Fofo que me salvou Aquele com o cabelo preto e verde E todo despenteado Aquele robô valia zero pontos Mas não é justo Eu penso quase que se Ela Está-me a dar os seus pontos? Sim, é Tu podias dar-lhe água em troca É bem que eu sei O quê? Não Oh meu Deus Ainda não posso Ouça Só quero que eu passe E também podem pôr na minha turma Eu até a giro Ah Crianças hoje em dia Só penso nestas merdas de romance Mã Tá bem Eu faço o que tu me podes Uau Ela disse que eu era giro Como podes ver miúdo Tu vais entrar na academia Não por causa dela Mas sim Porque um verdadeiro herói Sacrifica-se sempre para salvar alguém Sem hesitações Sem medo E sem 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 Ah Ah Tá Tu sacrificaste por ela Este chefe Vai ser canon de certeza Chefe? O que é isso? Uhum Isso não interessa Uhum Jovem Isocumidoria Seja bem-vindo A academia de super-heróis Obrigada Oh mãe Consegui Espero que ele tenha passado Hã? Isocum Meu bebê Meu lindo filho POR! Eu… Oh 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 Ah E quem já se encontrou?